Amigos do Portal JC, 24 horas, nós continuamos aqui na cidade de São Luís, acompanhando o seminário, que é o 30º seminário das áreas da região nordeste de Alcoólicos Anônimos. Então, estamos agora há pouco com o Dr. Luiz Antônio, que é custódio dessa Irmandade, onde ele explicou divinamente bem o seu papel. E ontem, nós acompanhamos, o Portal JC acompanhou uma palestra muito oportuna, falando sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e a sua utilização nas redes sociais. Por que isso? Porque o anonimato é uma das peças mais importantes da Irmandade, até para que outras pessoas possam fazer parte. Então, esse integrante, nós vamos chamar a pedra de José, não vai mostrar o rosto, é claro, porque é anônimo, e nós vamos transitar a partir de agora. José, qual a importância do anonimato na Irmandade de Alcoólicos Anônimos? Como diz a nossa 12ª tradição, o anonimato é um alicerce espiritual, para que nós possamos ter a certeza que a nossa recuperação é baseada principalmente nesses princípios espirituais. Nós temos uma doença que é física, mental e espiritual, e quando nós estamos bebendo, nós perdemos totalmente essa espiritualidade. E nesse momento, nós somos o todo poderoso, somos o mais rico, somos o mais bonito, podemos resolver o problema do mundo, esquecendo que a nossa casa não existe problemas muito simples de resolver, e nós não resolvemos. E esse alicerce espiritual faz com que você tenha a vantagem de saber que você ali é apenas mais um. Você desinfla seu ego, e aquele seu ego, que antigamente era todo poderoso da mesa do mar, você transforma numa força espiritual, onde você é apenas mais um, mas é mais um de suma importância, é mais um onde você vai dedicar agora a sua vida para se recuperar e ajudar a recuperar a vida do próximo. Nós sabemos que com o avanço da tecnologia, as redes sociais são utilizadas praticamente por todas as pessoas, inclusive por membros de Alcoólicos Anônimos. Como administrar esse anonimato através das redes sociais? Esse que foi o tema da sua palestra. Eu vou pedir permissão para vocês, para que vocês possam fazer uma associação ao avião. Quando o avião foi construído, descoberto e inventado, ele tinha uma missão nova de levar as pessoas de um local para outro com maior velocidade, de socorrer aquelas pessoas que em momentos de crise precisavam ser transportadas com urgência. Ou seja, era uma arma magnífica na mão das pessoas que poderiam usá-la. Mas de repente pegaram esse avião e jogaram bombas. E a pessoa que o construiu teve uma decepção tão grande que ele tirou a sua própria vida. Mas acontece que o avião não é um mal, a utilização dele é que é um mal. Assim nós devemos fazer associação às nossas redes sociais, à nossa internet. A internet simplesmente é um bem muito grande e nós podemos utilizá-la para o bem, para ajudar a vida das nossas pessoas. Aonde nós podemos ajudar, levando a mensagem, dizendo que existe uma solução, que há uma luz no fim do túnel e que nós podemos, através dessa irmandade maravilhosa, salvar a nossa vida e a vida dos outros. Então para que nos expor se isso não vai levar nenhuma vantagem nem para nós, nem para os outros? Para que mostrar pessoas que não querem ser, nesse momento, divulgadas e que preservam o seu anonimato, até porque na sua própria empresa, aonde ele trabalha, onde ele estuda, isso pode trazer transtornos. Muitas pessoas não conhecem a maravilha de alcoóis anônimo, acham que o alcoólico é aquele que não tem mais recuperação. E pelo contrário, nós alcoólicos hoje temos condições de executar qualquer atividade da nossa vida sem precisar jamais voltar ao primeiro golpe. Mas como a nossa doença é uma doença especial, onde o tratamento você tem pelo ouvido, pela recepção das boas informações, a internet pode ser usada para isso, levar mensagem, sem nos identificar, sem mostrar nosso rosto. Como nós estamos fazendo agora? As redes sociais atualmente, elas têm prejudicado a verdade ou a Irmandade tem conseguido administrar sempre a vez? Como essa Irmandade de Deus para os homens, graças a esse poder superior, hoje nós temos tido a vantagem de não ter grandes prejuízos. Mas, como dizia o Bill, a tecnologia avança e nós temos que estar preparados para nos resguardar perante ela. Então, essa tecnologia hoje poderá ser maléfica se nós, a partir de agora, não tivermos o respeito do anonimato. Porque, no momento que eu tenho uma pessoa que ainda está muito enraizada na Irmandade, e ver se é um nome divulgado que ele não gostaria, podemos trazer até levá-la a beber. Então, gente, como é essa arma maravilhosa, vamos usá-las para o bem. Vamos procurar levar mensagem, salvar a vida daquelas pessoas que ainda precisam, levar essa mensagem de alegria, de paz, de fraternidade, que só ao causa do anônimo tem condições de mudar. Só para concluir, há quanto tempo você faz parte da Irmandade? Nós temos, graças a Deus, 11 anos de sobriedade, que ingressamos através de uma abordagem do Alanon. O Alanon é uma associação de homens e mulheres que ajudam parentes e familiares e amigos de alcoólatras. Então, a minha esposa entrou nessa outra entidade maravilhosa e, ao se tratar, descobriu que ela não podia se tratar sozinha, que tinha também tratado o bem mesmo que ela tinha em casa. E aí, hoje, nós caminhamos juntos nessa maravilha que se chama Clos Anônimos. E esse Alanon, gente, se você estiver na sua cidade, procure. Porque quando nós bebemos, nós contaminamos todo o nosso ambiente. Esse ambiente só pode ser limpo se também tiver a oportunidade dessas pessoas se tratarem através de reuniões semanais onde elas podem tratar também da sua doença. Lembrando, a internet é importante, mas a nossa presença nas salas de reunião é fundamental para a nossa recuperação. José, muito obrigado. Parabéns pelo pronunciamento ontem. Obrigado pela entrevista e sucesso. Eu só tenho que agradecer e dizer a você que continue levando o AA. Porque o AA não é anônimo. O que é anônimo são os seus membros. O AA tem que ser divulgado, tem que ser mostrado como uma das maiores soluções para a recuperação do ser humano. Eu concluo dizendo, falo muito em reciclagem, mas a maior reciclagem que existe é do AA. Que pega um cidadão que nem as religiões querem mais. Recebe, orienta, encaminha e transforma num grande pai, num grande filho, num grande cidadão, num grande professor, num grande profissional. Transforma aquele que ninguém mais queria numa pessoa que todas as pessoas buscam, inclusive, admirar pelo exemplo. Muito obrigado e mais 24 horas. Ok, então. Portal do JTC, 24 horas com vocês.